PIRULITO PIRULITO Te bateu e pulou O Cerdo disse a Marinha Que por ela ele se apaixonou PIRULITO Que bate e dança PIRULITO Te bateu e dançou Chegou aqui mais de pertinho Quero ver se você me explorou Pirulito que bate dança Pirulito de bateu e dançou Chega aqui mais de pertinho Quero ver se você me escutou Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Tem morango de maracujá Mas o de limão o João comeu Pirulito que bate e pula Pirulito que bateu e pulou O Zezinho disse a marinha Que por ela ele se apaixonou Pirulito que bate dança Pirulito que bateu e dançou Chega aqui mais de pertinho Quero ver se você me escutou Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gosta dele sou eu